Música Depois de oito meses de trabalho, a Comissão Extraordinária das Barragens apresentou em audiência pública o relatório final. Esse grupo de deputados foi articulado para acompanhar as consequências sociais, ambientais e econômicas da atividade minerária e ainda estudar soluções para tornar mais seguras as centenas de barragens no estado. A Comissão Especial foi criada após a maior tragédia ambiental do planeta. No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de fundão da mineradora Samarco em Mariana, na região central de Minas, destruiu o distrito de Bento Rodrigues e afetou severamente outras comunidades do entorno, como a cidade de Barra Longa. Dezenove pessoas morreram e uma ainda está desaparecida. A lama chegou ao Rio Doce, responsável pelo abastecimento de água de diversas cidades mineiras e capixabas, causando sérios danos à fauna e à flora. Constatamos algumas coisas importantes que é bom não esquecer. Primeiro que não foi um acidente, foi um crime ambiental. A empresa poderia muito bem ter tomado decisões que levariam a não acontecer o rompimento da barragem. Sabiam, portanto, do risco se corria e preferiram manter o lucro e a lucratividade da empresa do que retroceder e paralisar os trabalhos. A Comissão Extraordinária das Barragens realizou 30 eventos entre audiências públicas e visitas às cidades de Mariana, Governador Valadares e Barra Longa. O relatório final, apresentado em julho, destaca que 34 milhões de metros cúbicos de lama percorreram mais de 660 quilômetros durante 16 dias até chegar ao mar. O documento informou ainda que houve infrações administrativas e civis, além de responsabilidade criminal. A Comissão elaborou dois projetos de lei que tramitam na Assembleia. Um deles incorporou uma proposta de iniciativa popular da campanha Lama Nunca Mais, encabeçada pelo Ministério Público, que recebeu mais de 56 mil assinaturas. Os projetos de lei buscam tornar a atividade minerária no Estado mais segura e também fortalecer os órgãos estaduais de fiscalização. Nós esperamos presentear o povo de Minas Gerais com uma nova forma de fazer mineração, onde não se veja apenas o lucro, mas que tenha principalmente a responsabilidade social, humana e ambiental. Para lembrar o primeiro ano do rompimento da barragem, a TV Assembleia produziu o documentário Memórias Rompidas. O programa ouviu moradores atingidos, pessoas que se envolveram no resgate das vítimas e o promotor de justiça que está à frente do caso. A previsão que nós fazemos, uma estimativa inicial, é que em 2019 esteja reconstruído Bento Rodrigues e Paracatu e que todos os atingidos de Mariana sejam indenizados. O mais importante é reconstruir a vida comunitária. Os atingidos perderam seus vizinhos, sua igreja, suas festas, seu modo de vida. Reconstruir esse modo de vida é que é o nosso grande desafio. Se eu voltar aqui e falar de Bento, eu ainda vou te falar sempre, dar um aperto no coração. Porque isso aqui marcou, marcou a história do Corpo de Bombeiro. E a minha história, ela é eterna. Não tem como, isso aqui não tem como apagar na nossa memória.